Olá pessoal, para você que tem dúvida de como montar um andador aqua, nesse vídeo eu vou explicar o passo a passo de como deixar ele prontinho para o seu pequenino se divertir muito. Lembrando que esse tutorial também serve para os demais andadores da Tuti Baby. Retire o produto de dentro da caixa e em seguida vamos separar os componentes do andador para iniciar a montagem. Os itens que devem conter dentro da caixa são encosto, assento, conjunto de brinquedos, rodígios e freios antiqueda, base plástica superior com estrutura tubular, trava do regulador de altura e base plástica inferior. Vamos começar a montar? Pelas rodinhas e os freios antiqueda. Com a parte plástica de baixo virada para cima, comece encaixando as duas rodinhas dianteiras que são giratórias. Depois, as duas rodas traseiras que são fixas. E em seguida, encaixe os freios nos furos indicados. Pronto! Depois de encaixar as rodinhas e os freios, vire um andador para cima para aplicar os adesivos e os brinquedos. Lembrando que os adesivos devem ser colocados antes de instalar os brinquedos. Depois de colar os adesivos, encaixe os brinquedos nos espaços indicados e pressione. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para instalar os brinquedos, mas lembre-se, ele precisa ser firme para a criança não conseguir tirar. Em seguida, verifica se eles ficaram bem encaixados. Agora chegou a hora de instalar o assento. Ele vem desta forma e você precisa virá-lo assim. Encaixe os pinos traseiros do assento nos furos da base plástica superior. E para encaixar as presilhas frontais do assento, empurre-as para frente e depois para baixo até travar. E pronto! O andador já está montado. Agora é só regular a altura. Os andadores da TUT possuem três níveis de altura. E para fazer a regulagem, basta girar e apertar a trava que fica embaixo da base plástica superior, desse jeito. Assim, você consegue ajustar o andador nos três níveis. Um, dois e três. Para fechar o andador, é só repetir as instruções de regulagem de altura e colocar no nível mais baixo, desse jeito. É isso, pessoal! Viram como é fácil fazer a montagem do andador? Ficou alguma dúvida? Acesse o manual do produto que está disponível em nosso site. Obrigada e até mais!